E aí, Fael Detona? Vagabundo! Água de bandido, whisky Red Bull As nova no pente pra depois ficar sussur Lá do camarote, eu avistei ela De vestido rosa, sem calcinha, olha ela E aí, nenê? Olha ela lá! Olha ela lá no camarote, viado! Mó piranha do caralho! Quer pagar de santinha pra nós? Eu nasci pobre, mas não nasci otário Então mulher, escuta só o que eu te falo É fecha, é fecha, é fecha, é fecha É fecha, é fecha, é fecha Romance o caralho Some da minha vida depois que senta no saco É fecha, é fecha, é fecha Romance o caralho Some da minha vida depois que senta no saco Água de bandido, whisky Red Bull As nova no pente pra depois ficar sussur Lá do camarote, eu avistei ela De vestido rosa, sem calcinha, olha ela Mó piranha do caralho Eu nasci pobre, mas não nasci otário Então mulher, escuta só o que eu te falo É fecha, é fecha, é fecha Romance o caralho Some da minha vida depois que senta no saco É fecha, é fecha, é fecha Romance o caralho Some da minha vida depois que senta no saco É fecha, é fecha, é fecha Romance o caralho Some da minha vida depois que senta no saco É fecha, nóis fecha, romance o caralho Tome da minha vida depois que senta no saco É só moleque pica, pica do bagulho É, tá ligado não? E aí, DJ Nenê, essa já foi Manda pra elas, manda, manda pra elas, mané Cachorro do manguezal E aí, Fael Detona? Mais uma pedrada, hein filha da puta